Segundo! Parabéns, AliExpress! Tem muita coisa legal que eu vou te mostrar nesse segundão topzera. Vem comigo! Estamos aqui no AliExpress, na Factory, tá? Essa empresa, pessoal, a Factory Direct, ela tem declarado o valor real dos produtos, tá? Como o valor dessa placa de vídeo é muito baixo, não vai fugir daquilo que o pessoal paga que é R$150, R$180, caso você seja taxado. Então, já estou antecipando isso. Chance de taxação? Chance de taxação está 40%. A gente está acompanhando de perto. Então, continua uma alta chance de não ser taxado em 60% das pessoas que compram. Então, 6 a cada 10 não são taxados e isso continua. Guigão, eu vou ter o meu produto devolvido? Como é que está a questão da devolução? Isso aconteceu com pedidos de final de meados de fevereiro para início de março. Agora, está tranquilo, porque a Receita informou que o motivo da devolução é a descrição errada de itens, como placa de vídeo sendo descrito como objeto, como acessório de PC, eles querem o nome certinho no produto, falta de CPF de cliente na nota ou falta do nome completo. Então, as empresas chinesas estão cientes, então elas vão trabalhar dentro da norma da Receita. Então, essa questão de devolução com certeza vai acabar daqui para frente se a empresa declarar tudo certo. A minha dica, comprou? Entre em contato com a empresa e peça para declarar o nome verdadeiro do produto. Placa de vídeo é Graphics Card e, se possível, você pede até para declarar o modelo. Coloca lá Graphics Card RX 560XT ou a placa que você está comprando e reforça que é para a empresa colocar na nota seu nome completo e seu CPF. Fez isso, está tranquilo, não tem mais essa dor de cabeça. Então, fique aí essas recomendações iniciais. Essas placas de vídeo é bomba, você fica indicando essas porcarias aí pelos seus inscritos, essas plaquinhas aí, cara, é descartável. Tem gente que fala isso, né? Mas não, aí que está. Eu trabalho com a AliExpress desde o primeiro boom da mineração. A gente já teve inscritos em 2018, 2019, comprando placas do primeiro boom da mineração. Na época era 580, 570, 480, 470, 1.070, 1.060, que foram mineradas. E tem placa funcionando até hoje. O índice que a gente tem de placa zoada está em 2%. Eu mesmo aqui na nossa comunidade a gente teve mais de 1.200 vendas, 1.200 vendas de outubro a fevereiro. E dessas 1.200 vendas a gente teve 21 pessoas que me procurou alegando prejuízo, ou seja, abaixo um pouquinho de 2%. Então, o risco que você tem de comprar uma placa e se dar mal, ele existe, porém ele é muito baixo. Vou deixando isso tudo muito claro para você. E eu tenho inscrito que comprou 2018, 2019, que está com placa funcionando até hoje, tá? Então, não é que essa placa vai durar pouco tempo. Eletrônico tem uma durabilidade meio incerta. Não tem como eu te afirmar nem que ela vai durar muito tempo e nem que ela vai durar pouco tempo. É uma coisa que não tem como a gente dimensionar exatamente o tempo que ela dura. No entanto, a realidade, a estatística que a gente tem nos nossos inscritos é que apenas 2% da galera acaba tendo algum tipo de prejuízo. Então, a chance de você comprar e se dar bem, ela é muito alta. Estamos aqui na Factory CRX 560XT. Eu estou estudando comprar essa placa para testar e depois sortear para vocês. É uma plaquinha que eu já vi alguns profissionais, alguns colegas meus que já fizeram trabalho com ela. E ela desempenha ali o que desempenha muito semelhante a uma 1650. Então, um poderzinho aí da GTX 1650 aproximadamente. E ela vai estar saindo aí, cara. Nesse aniversário do Ali, ela vai estar saindo aí. Vamos ver se ela não está com desconto automático. Ela vai estar saindo por 296. Essa placa de vídeo não está pegando o cupom. Temos aqui na Lexandar RX 580 de 8GB SP. A 580 SP geralmente vem RX 480 e RX 470. Que equivale mais ou menos o poderzinho que a gente encontra ali na RX 570. Essas placas da AMD antigas, a AMD fazia apenas um refresh. Então, mudava pouca coisa com relação ao desempenho. No caso da 580 SP da Lexandar, ela vai sair com o cupom R$347. Temos uma diferença aqui de R$50, mais ou menos. A 580 SP é um pouco mais forte do que a 1650. Então, você tem uma diferença entre 10% a 15% de uma placa para outra. Essa diferença de preço eu acho que ainda está ok. Então, se você quiser um pouquinho mais de performance, está aí a 580 SP. E nós temos aqui a 1660 Super da Elsa. Essa placa está indo e voltando. Já está acabando. Então, quando atualizar aqui, eu não sei se tem mais no estoque. Eu anunciei ela a 4 horas da manhã. Agora são 11 horas na gravação do vídeo. São 11h10 agora, precisamente. Então, assim, já tem tempo que essa placa ficou no estoque. A 60 Super da Elsa por 585. Declaro um valor verdadeiro. Então, a taxação aqui pode rondar os R$350, aproximadamente. Pode variar a ICMS. O estoque até zerou. Mas eu vou deixar o link porque ela está indo e voltando. Então, eu vou deixar o link para você porque ela está indo e voltando. E eu vou deixar o segundo link do modelo mais em conta depois dela de algumas 60 Super. Combinado? 5600 XT da Milce. Essa plaquinha aqui é muito interessante. A gente trouxe para vocês vários conteúdos sobre 5600 XT. Eu fiz aí análise, um comparativo versus a 2060. E a gente também fez duas lives com essa placa de vídeo. Uma live com 5800 X3D. A outra live com 5600 G. É uma placa que surpreendeu. Realmente, ela tem uma performance bem parelha ali com a RTX 2060 de 6 GB. No caso dessa plaquinha, ela com cupom aqui que é o BR30. Ela vai sair aqui por R$631,00. R$631,00. O poder da RTX 2060 está muito barato. Eu nunca vi essa placa tão barata, cara. 5600 XT está delícia. E a placa que eu testei, que eu estou com ela aqui, é exatamente esse modelo da Milce. E nós temos aqui também RX 5700. A 5700, aqui na foto está a XL, mas a 5700 comum, tá pessoal? Que é uma plaquinha legal, cara. Uma plaquinha que performa ali mais ou menos o que seria uma 2060 Super, tá? Ela realmente tem um poder semelhante, uma 2060 Super. A 5700 XT é um pouquinho mais forte que a 2060 Super, mais ou menos isso, tá? O cupom aqui, eu acho que ele não vai funcionar, porque eu comprei uma placa de lixo, então não está pegando mais o cupom. Ele está dando que o cupom está expirado, mas ele está funcionando. Eu sei porque eu tenho uma segunda conta, eu testei, está funcionando. Está vendo? Ele está falando que foi reivindicado, mas está funcionando sim. No caso aqui, 823 menos 80, ela vai sair por 743 reais, tá? Eu já acabei de testar na segunda conta que eu tenho, está funcionando. 743 reais, você vai levar essas 5700. Cara, está muito barato. Ela tem uma performance da 2060 Super por 740 reais, realmente muito barato. E você tem a 6600M, que também entrega uma performance até um pouquinho melhor. Essa placa, ela já performa um pouquinho melhor que a 2060 Super. Ela chega a encostar na 3060 de 12GB em vovos otimizados para AMD. Essa 6600M é aquela que vem com heatpipe, que é o modelo melhor. E um outro detalhe, que 6600M é um port de notebook para desktop. Então, os chips 6600M que têm chegado são de 2021. São chips mais recentes. Então, se essa placa foi minerada, ela tem um ano de mineração aproximadamente. Então, o tempo de mineração dela vai ser muito menor em comparação a 5700, por exemplo. É uma placa mais antiga. Então, essa é uma placa mais nova. O que vai acontecer? Ela é mais nova, um pouco mais poderosa e ainda consome menos e ainda provavelmente tem menos tempo de mineração. Então, ela tem vários fatores que ela fica muito interessante. Ela está R$876,00 com o cupom que é o BR80. Eu vou fazer aqui na calculadora aqui, por conta desse problema que eu tive. Eu comprei justamente essa placa e o cupom está dando inválido para mim, porque eu já usei ele. Ela está saindo a R$796,00. R$796,00. Então, é aquilo. É uma diferença de R$50,00 da 5700,00 para 6600,00 M. É uma diferença de R$50,00. Só que você tem uma placa mais nova, menos tempo de mineração. Você tem uma placa que consome menos. Você tem uma placa um pouco mais forte. Então, são quatro fatores que, na minha opinião, vale a pena se você puder pagar essa diferença de R$50,00. E já pegar uma placa um pouco mais forte. Bacana? E nós temos para fechar a própria 2060 Super. Para quem não curte placa da AMD, para quem prefere NVIDIA, a gente tem a 2060 Super. Essa placa da Milsi, que é uma remarcação da Galaxy. Aquela plaquinha da Galaxy remarcada. Então, a gente tem essa 2060 Super, que ela vai sair aqui com um cupom de R$80,00. Essa placa vai sair por R$1.010,00. Eu vou clicar aqui para você ver. Ela tem um desconto automático. R$1.090,00. Com um cupom de R$80,00, que é o BR80. Ela vai sair ali por R$1.010,00. A 2060 Super também é uma boa opção. Dica do Giga com relação à fonte. Para você comprar qualquer uma dessas placas de vídeo que eu te apresentei, você pegar essa fonte de MSI de 500 watts. Essa fonte tem 3 anos de garantia. Está R$249,00 no Kabum. Melhor opção do Brasil em termos de fonte. suporta qualquer uma dessas placas que eu mostrei. 2060 Super, 5700, 6600M, 1660 Super, 5600XT. Qualquer uma dessas placas, essa fonte tanca tranquilamente. Chegamos ao final do nosso vídeo. Eu espero que você tenha gostado. Especializado só em placa de vídeo. Daqui a pouquinho vai ter um vídeo de processador, placa mãe. Tem muita coisa legal. E o nosso Telegram Discord está bombando. O Discordão está aí para você. 33.689 pessoas. Assim como o nosso Telegram, bloggão, Telegram. Batendo aqui 15 mil, tem sorteio surpresa para vocês. Da mesma forma que o Discord batendo 34, a gente vai fazer sorteios. Bacana? Peça força para o Giga. A gente sempre posta em primeira mão as melhores oportunidades do mercado. Tanto no Telegram, que é o mesmo alimento, assim como o nosso Discord. Se inscrevam no canal, deixem seu like, aquele abraço é nóis. E daqui a pouco tem mais vídeo. E daqui a pouco tem mais vídeo.